Investidores, vamos nesse vídeo falar do token IOTX, do projeto da... Bom, tem gente que fala IOTX, tem gente que fala IOTX, né? Já que esse é um projeto que utiliza IOT como base aí das soluções que ele entrega para a indústria cripto. E o token tá sendo negociado aos 4 centavos de dólar, uma fração de 0,040. Esse foi um dos projetos que mais se valorizou nesse movimento explosivo que a gente teve no mercado no fim do ano. A gente teve aqui uma alta de 423%. A IOTX foi exatamente lá naquela linha demarcada que a gente sinalizou. Tá vendo aqui os fundos? A gente não tinha desenhado essa linha depois do topo, não. É incrível a análise gráfica, né, investidores? Mas ela deixou o topo exatamente onde a gente tava imaginando que ela poderia deixar em função dessas movimentações passadas aqui. Esse que é um projeto que eu já fiz grana com esse projeto no ciclo passado e já estou fazendo novamente nesse ciclo, né? Antes da gente avançar na análise, eu quero deixar o convite pra você que é novo, tá chegando aqui no canal pela primeira vez, pra que você se inscreva. Ative o sininho de notificações pra você fazer parte aqui da nossa comunidade de investidores. Passamos dos 14.400 inscritos. Temos várias análises de vários criptoativos aqui que são publicadas praticamente diariamente aqui no canal, né? Sempre projetos muito promissores aí. É por isso que o canal tá crescendo rapidamente e a comunidade de investidores tá gostando bastante e se juntando aí. Então faça parte, junte-se a nós, estaremos juntos nessa bullrun, acompanhando aí as criptos que a gente investe e sempre de olho também em boas oportunidades. Mas esse projeto de investidores tem um market cap de 382 milhões de dólares, né? Ainda é um small cap. Esses projetos aqui que tem menos de 500 milhões de dólares tem ali um potencial até tranquilo de atingir valor de mercado ali na casa dos 5 bilhões de dólares. Algo em torno disso, um pouco mais ou um pouco menos. E eu acredito que é isso que deva acontecer com a IOTX. Ela tem 10 bilhões de tokens no seu maximum supply. Já tem 94% dessa oferta em circulação. Um token que tem uma disponibilidade bem interessante aí nas maiores corretoras. É bem fácil de comprar esse token. E se você quiser mais detalhes, conhecer um pouco mais esse projeto, acessa aqui o CoinMarketCap. Você vai ter os links oficiais aqui, o website, pra você ter uma visão mais detalhada aí da proposta de valor desse projeto. WhitePaper também, se você quiser de repente ter uma abordagem um pouco mais técnica, se você é um desenvolvedor, por exemplo. Pra você se aprofundar um pouco mais aí na sua pesquisa antes de você comprar esse token. Sempre faça uma pesquisa muito boa antes de você colocar o seu dinheiro em qualquer ativo financeiro. Seja lá de que classe for, se for criptomoedas ou se for ações, seja lá o que for. Estude e valorize o seu dinheiro. O dinheiro gosta do bolso de quem cuida bem dele. Se você não cuidar bem do seu dinheiro, você pode ter certeza que ele vai fugir de você. O dinheiro, investidores, é muito mais inteligente que nós. É ele que escolhe a gente, não é verdade? Até porque todo mundo, se fosse escolher, iria escolher o dinheiro. Eu quero o dinheiro. Só que, será que o dinheiro te quer? Então, cuide bem do dinheiro pra que ele possa querer o seu bolso. Aí, falando aqui da movimentação do preço do token YOTX, investidores. Ele chegou a deixar um topo, então, lá nos 65 centavos de dólar. Corrigiu. Corrigiu já uma margem bem legal aqui. 44% de correção. Durante a bull run e o ciclo de alta, essas são as correções que a gente indica que você observe pra começar a montar posição em um ativo. Não compre. Olha só, esse é o erro da maioria dos investidores que chegam nesse mercado e que nunca investiram em ativos de risco. Eu acho isso assim... Nossa, eu não consigo nem imaginar, cara. Como deve ser a experiência de um cara que nunca investiu em ativos de risco e já chegou pra investir em criptomoedas. Porque a minha experiência não foi essa. Eu primeiro comecei a investir em ações, cara. Investi em ações. Eu era lá... Invisto até hoje em ações. Mas a minha porta de entrada foi a bolsa de valores. Então lá a dinâmica é parecida, mas não tem a volatilidade que tem aqui. Só que aí eu já tinha aprendido o conceito de comprar quedas. Ah, subiu muito. Subiu, 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 subiu. Ah, espera, cara. O mercado já foi. Você ficou pra trás. Aí caiu. Corrigiu 40% aqui no caso das criptomoedas. Correções entre 25% e 30% durante a bull run e ciclo de alta. Aí sim, aí é a hora de você montar posição. Se você montar posição na hora que o preço tá indo, você pode tomar uma correção aí que vai ser bem desagradável e vai atrapalhar a sua experiência. Muitos até desistem e saem fora, né? Imagina o cara que comprou aquele topo. O cara entrou no mercado... Ele entrou no mercado lá naquela semana de 20 de dezembro porque hypou. Porque tava explodindo. Aí ele falou, ah, vou colocar meu dinheiro aqui. O meu dinheiro vai explodir. Olha já o que aconteceu com o dinheiro desse cara. Chegou a desvalorizar 44%. Ele tá com saldo negativo lá de 37%. Possivelmente o cara já até foi embora falando que criptomoedas não prestam. Então, tem que ter bastante cuidado pra você não seja um comprador de hype, tá bom? Nesse mercado. Pra que você possa ter uma experiência um pouco mais agradável. E aí, investidores? Ela, então, desde a correção, deu uma lateralizada aqui, né? Ela deu uma lateralizada. Ela tá formando topos descendentes. Se a gente olha esse espectro de curto prazo. Topos descendentes aqui, tá vendo? Os topos cada vez mais baixos. E as mínimas, por enquanto, mínimas ascendentes. Então, a gente enxerga aqui um range interessante pra acumulação, né? Acumular esse token aqui nessa faixa dos 4 centavos de dólar. A gente já acompanha esse cripto ativo há bastante tempo. Então, nossa, eu fiz várias compras nessa faixa de 2 centavos de dólar, 1 centavo de dólar. Por isso que é interessante você fazer o tal do DCA mesmo, caras. Vai particionando o seu aporte. Vai comprando aos poucos. Que aí você monta um preço médio em uma região interessante. Eu nem sei mais quanto que tá o meu preço médio, mas com certeza ele está dentro dessa faixa aqui, ó. Tá aqui embaixo, né? Ah, eu cravei o fundo, a mínima? Não, não tenho a pretensão de fazer isso. Mas eu tenho um bom preço médio formado em uma região de fundo. É isso que eu busco, né? E como eu falei pra vocês, eu já monitoro, já fiz operações, já montei operações muito bem sucedidas nesse cripto ativo. Desde o último ciclo de alta, quando ele estava nessa tendência de alta aqui, certo? Ó, formando os duplos e fundos ascendentes aqui, bem legal lá no ciclo de alta. E aí, desde lá daquele ciclo, eu já estava monitorando os alvos de Fibo a partir deste grande pivô de alta aqui, ó. Isso aqui foi um pivô de alta, um movimento de impulso, uma correção, certo? E aí, o preço rompeu o topo anterior. Pivô de alta, certo? Isso aqui é um pivô de alta, certo? Pivô de alta. Desde esse pivô de alta, eu já estava monitorando alvos pra esse cripto ativo que foram sendo atingidos no ciclo passado. Só que falta um bem importante que eu acredito que vai ser atingido nesse ciclo. Ó, o primeiro alvo desse pivô de alta foi exatamente aqui. Olha que interessante, investidores. Primeiro alvo de pivô foi atingido, o mercado perdeu força, o ativo fez uma correção bem importante, ó. Correção D, depois que atingiu o primeiro alvo. Olha só o que eu estou falando pra vocês aqui, ó. Corrigiu 84%. Por isso que eu falo, não seja um comprador de hype, espere as correções, né? Corrigiu 84% depois daquele topo ali. Depois de ter atingido o primeiro alvo. Aí, no segundo alvo. Olha só que incrível, caras. Eu falo pra vocês do método de Fibonacci. Ó, segundo alvo foi exatamente nesse topo aqui, ó. O mercado não conseguiu mais se projetar acima do topo formado na região do segundo alvo de Fibonacci. Que estava lá em 15 centavos de dólar, tá vendo? Ela só colocou a cabecinha pra cima aqui e já logo se projetou pra baixo, né? Foi questão de poucos dias. Então, segundo alvo de Fibonacci foi atingido. E aí, o preço voltou pra trás. Foi fazer a mínima do ciclo corretivo. E agora, eu monitoro o último alvo da projeção daquele mesmo pivô. Olha só, um pivô que foi confirmado lá em janeiro de 2021, investidores. Nossa, janeiro de 2021 o mercado estava explodindo tudo. A gente estava vivendo uma out-season ferrada. E ainda utilizo aquele mesmo movimento daquela época pra projetar esse alvo lá da casa dos 69,70 centavos de dólar, tá? Se esse preço for atingido com aqueles 10 bilhões de tokens de circulação, o ativo vai... O projeto vai ter 6,9 bilhões de dólares de market gap. Totalmente factível. Isso é plenamente factível. Eu até tinha deixado aqui já essa marcação, tá vendo? Isso aqui já dá uma margem pra gente de multiplicação de capital de 16 vezes. E quer dizer que ela vai parar dessa vez nesses 70 centavos de dólar? Não, cara. Isso pode ser até que ela se aproxime lá de um dólar, né? Se ela for em um dólar, tem que ficar esperto. Às vezes o ativo nem chega a um dólar e corrige. E não chega no tal de um dólar, ó. Mas se ela chegava em 99 centavos de dólar, já é 23 vezes de multiplicação de capital, tá? Então isso aqui já confere uma boa assimetria, né? Uma assimetria bem interessante pra um aporte que vai ser feito nesse momento do ciclo. Um momento pré-bullrun ainda. Claro que quem já estava no mercado no fim do ano passado, no segundo semestre do ano passado, essa turminha que é basicamente boa parte dos investidores que a gente tem aqui no canal teve a oportunidade de capturar preços que conferem as melhores assimetrias, mas ainda assim nós estamos em um momento em que há muitas oportunidades boas, há muita assimetria interessante no mercado. E é por isso que eu trouxe uma nova análise da IOTX aqui pra vocês pra realmente sinalizar aqui esse token como uma oportunidade. Vamos ver se ele entrega esse potencial que a gente está monitorando aqui. e ficarei muito feliz se isso acontecer por mim e por nós. Certo, investidores? Vou fechar então esse vídeo agradecendo vocês que chegaram comigo até o final. Vou pedir pra não esquecerem de deixar o like pra fortalecer o canal, continuar ajudando a gente a crescer bastante. E você que é novo, junte-se a nós pra que a gente esteja junto aí nessa bullrun, analisando o mercado e colhendo aí os melhores resultados possíveis. Um forte abraço a todos e até a próxima. Investidores, a rentabilidade dos portfólios do Relatório Smart explodiram. E a gente já vem tendo resultados superiores ao crescimento médio do mercado com cada um deles. Eu recomendo fortemente que você acesse agora mesmo o link da descrição pra conhecer os detalhes dos portfólios Titan, Apollo e Blitzkrieg do Relatório Smart pra você garantir o seu antes que o mercado explode e seja tarde demais. Corre lá!